Minha mãe e seus amigos tentam espiar dentro de um templo fechado pelos guardas vermelhos. A seu lado, os cartazes dizem Saudações aos jovens guerreiros que protegem as relíquias culturais do templo de Ling-In. Durante a viagem, ela passou por dezenas desses cartazes e slogans revolucionários. Muitos devem ter lhe sido traduzidos. No relato da viagem, desconsiderou-os todos. A exemplo deste, no prédio. Educação serve aos sem classe. Ou O povo heróico do Vietnã vencerá. E os vice-americanos serão derrotados na fachada da escola.